Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Então é o seguinte, hoje estou apenas a fazer uma passagem por aqui. Em primeiro lugar, quero desejar a todos a continuação de um bom ano, espero que todos tenham entrado bem no ano 2024 e que este ano consigam ver nas vossas vidas, consigam alcançar todos os objetivos que vocês pretendem para as vossas vidas e para a vida de todos aqueles que vocês mais amam. Que no ano transato não foi possível concretizar, que este ano seja concretizado todos os vossos desejos em abundância. É esse os meus votos para o ano 2024, principalmente com muita paz, com muita alegria, com muito amor e com muita saúde, que é aquilo que todos nós mais desejamos, é muita saúde. Com saúde, tudo o resto vem por acréscimo, vai ser mais fácil, não é verdade? É isso. Então, quero aproveitar também para vos comunicar que esta semana não vai haver vídeos. Como habitualmente, à quarta-feira sai um vídeo, esta semana não vai haver, a não ser este, não é? Que é transmitir precisamente esta mensagem, porque eu resolvi esta semana tirar uns dias para mim, tenho algumas coisas para organizar e então quero fazê-lo esta semana. A partir da próxima semana, vamos então voltar à normalidade. Vídeos à segunda e à quarta-feira. Quero agradecer também todo o vosso apoio, o apoio que me foi dado, o carinho, as partilhas, os comentários, tudo aquilo que foi feito por vocês durante o ano transato. Espero que continue-me a apoiar este ano, que continue a partilhar os vídeos com os amigos, com os familiares e também para os novos que vêm a caminho, que subscrevam-se, que ativem o sininho, que deixem os vossos comentários, que é sempre muito importante aqui para ajudar este canal a crescer. Ele está a crescer, realmente, tem crescido bastante ultimamente e estou muito grata a todos vocês. Sem o vosso apoio, sem as vossas mensagens, sem a vossa partilha, não seria possível eu estar aqui. Portanto, muito obrigada, a continuação de um bom ano, um beijinho de coração para todos vocês e muitas bênçãos de Deus para este ano, nas vossas vidas. É isso que eu desejo. Então, tchau, tchau e até o próximo.